Para a gente é muito difícil, cara. Na época que a gente ganhava, depois que inventaram a Copa do Nordeste, e inventaram que os clubes classificados vão para a Copa do Nordeste, porque a pressão é muito grande. O pessoal da imprensa de lá, que quer viajar, que não quer ficar, na época que o Souza disputou, eles ficaram andando lá na geladeira. Eles não querem mais isso, a pressão é muito grande. Muito dinheiro na Copa do Brasil, né? É muito difícil a Copa do Brasil. A Copa do Nordeste. Quer dizer, os caras, bicho, para você ganhar é difícil. É porque o pessoal que está por fora, assim, fica achando que a gente é... A gente é Davi contra o Golizão. A gente enfrenta tudo isso, a discriminação, a xenofobia, que é colocada. Como se, porra, quem é que vai para a Copa do... Por exemplo, esse campeonato foi adiado por quê? Por que ele foi adiado esse tempo todo? Para poder estar 13 e bota fogo ali, lá na Bahia, o time disputa dois campeonatos, dois times no Ceará e em todo canto. Aqui na Paraíba, não pode. Se tiver jogando, tem um jogo da Copa do Brasil, de time do fulano, então adia o campeonato. Tem um jogo da Copa do Brasil, adia o campeonato. Até os caras, por exemplo, o Botafogo, pela tabela, ele teria que rodar, para jogar aqui com o Souza, ele ia jogar no Ceauna aí fora, iria que rodar, pegar um avião, descer em Inglaterra, para vir para cá, pela primeira tabela que foi feita. Ele só jogou aqui, depois que ele acabou tudo, Copa do Nordeste, acabou com tudo, descansou, foi quando ele veio para cá. Então, a gente sofre isso, cara. E chegamos lá, quando apresentaram a fórmula lá, no arbitral, eu fiquei calado, ouvindo o dirigente, quando veio para mim, eu não dou opinião nenhuma, eu não concordo com nada que está aí, tudo que está aí está errado, então não vou concordar com nada, então não vou dar opinião. Mas eu sozinho, uma voz, aliás, eu já sou chato, é o cara que é chato, é o cara que não sei o que, que reclama. Então, é por isso que o futebol da Paraíba não avança, cara, não avança, eu sou revoltado por causa disso, não avança. Você veja, o protecionismo, até, veja aí nos tweets, esses cabaí, na época que eu pedi para botar o campeonato no segundo semestre, você se lembra, menino, esses cabaí tinham cacete em mim, os cabaí lá dos blocos, lá de João Pessoa. Ah, não sei o que, andei um não sei o que, não sei o que. Aí depois, quando adiaram o campeonato, que eles olharam para um lado e para outro e disseram, mas rapaz, e como é que vai ficar a situação nas vagas da Copa do Reino, dizer o que? Aí já mudaram de ideia na mesma hora. Não. Eles diziam que não podia ter futebol, por causa da pandemia, não pode ter futebol. Não pode ter, não pode ter, não pode ter, eu digo, pronto, então eu vou pegar o gancho que não pode ter, então vamos botar para o segundo semestre. no chão, eles mudaram de opinião, não, tem que ser agora, esses presidentes estão conversando demais, vai ter que ser agora. E o discurso da pandemia ficou em que? Eu até escrevi no meu tweet lá, é de acordo com a conveniência, tudo pensando num time só, é impressionante as forças para um time só, aliás, hoje são dois, é um time só, um time só, um time só, é para a tabela favorecer, é para a arbitragem favorecer, é para tudo. E o cara, se isso evoluísse, fizesse com que nós já tivéssemos um time na Série A para poder melhorar, tem time aí, no Pernambuco, por exemplo, quantas vagas tem para a Copa do Brasil no Pernambuco? Pode lá, o Ceará, o Ceará, você é campeão da Fares Lobo, você está na Copa do Brasil, você, lá no Ceará, é Ceará, Fortaleza, aí tem o campeão da Fares Lobo, e tem o campeão do campeão, mas são quatro vagas da Série D, Pernambuco é bem quatro, o Ceará, o Ceará passou no ranking da CBF, hein? Como é? O Ceará passou no ranking da CBF, ganhou mais uma vaga na Copa do Brasil agora. Pois é, aí aqui na Paraíba, esse protecionismo atrapalha, porque se fizesse assim, olha, amigo, você quer ganhar o campeonato formo time, aqui era um cacete mesmo, aí o time melhorava a capacidade técnica e talvez estivesse aí num outro patamar, num outro patamar. Mas a gente só serve de espargem para esses cabis para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste, para tudo no mundo, e pronto, e arrecada um monte de dinheiro, a desigualdade do tamanho do mundo, tá entendendo? E eu não vejo revolução, eu não vejo revolução para isso, eu não vejo revolução. É só mediocridade.